Boa tarde, alunos. Professora Simone. Então, hoje vamos dar continuidade à nossa disciplina. Agora a gente vai entrar nas lesões intrateliais, cervicais, que seriam as lesões pré-malignas. E antes de falarmos, então, em lesão de baixo e alto grau, lesão intratelial de baixo grau é L-CIL, a sigla, e lesão intratelial de alto grau seria H-CIL. O principal agente associado a essas lesões é o HPV, é o papiloma vírus humano. Então, ele sim tem um potencial carcinogênico, então ele está associado às lesões pré-malignas que podem evoluir para o carcinoma do colo do útero, né? Que pode ser o carcinoma do epitério escamoso ou o adenocarcinoma, que é o carcinoma, o câncer na endossérbice, ok? Mas, então, antes de entrarmos nas lesões intrateliais, nós vamos estudar o HPV um pouquinho. Então, nós vamos ter três aulas sobre o HPV. Eu separei em três aulas, elas vão ficar mais curtinhas, mas para não ficar muito maçante. Daí fica fácil que se vocês tiverem pouco tempo naquele dia, vocês assistem a parte 1, depois a parte 2. E a parte 3 seria os critérios citológicos da presença do HPV, como se fosse aula prática, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o HPV, porque ele é a segunda maior causa de mortalidade em mulheres entre 25 e 49 anos de idade, tá? Então, ele é um vírus que está associado ao câncer do colo do útero. Então, a gente vai dividir essa aula, as três partes que eu comentei com vocês, com... A gente vai falar de uma introdução, daí eu vou apresentar a biologia do HPV, o genoma do vírus, como é organizado os genes lá. Porque, na verdade, esse vírus, ele é só um envoltório com material genético, né? E, obviamente, o vírus, ele vai precisar da maquinaria celular do hospedeiro para poder se replicar, se dividir. Então, a gente vai entender como é organizado o genoma, os genes, o conjunto de genes nesse material genético. Depois, a gente vai ver os critérios citológicos compatíveis com o HPV, que é o que eu falei para vocês, como se fosse aula prática. E a gente vai falar, na parte 2, sobre a vacina, tá? Tem disponível hoje a bivalente e a tetravalente. Bom, então, o HPV, ele é um vírus papiloma humano, o nome dele, tá? É uma doença sexualmente transmissível, na verdade, é uma infecção, já mudou isso, que é essa infecção sexualmente transmissível, uma IST, não se usa mais doença, né? Porque esse slide está velho e a gente vai atualizando a medida que vai vendo a necessidade aqui, que vai vendo o erro, tá? Então, é uma infecção sexualmente transmissível comum entre homens e mulheres, tá? Então, ela é transmitida pelo sexo, ok? Esse vírus, ele faz parte da família papiloma viridae. Existe mais de 120 tipos diferentes de HPV, dos quais, em torno, porque toda hora atualiza, mas em torno de 40 infectam a região ano genital, então, é anal e a genitália masculina e feminina, tá? Ele é um vírus que ele se replica em mucosas, então, vocês verão que também tem vírus na região oral, também, tá? Esse vírus, ele é do tipo DNA vírus, então, ou seja, o seu material genético aqui é DNA, não é RNA, por exemplo, os vírus podem ser RNA ou DNA. Então, aqui é DNA, ou seja, o material genético é dupla fita, tá? Ele tem cerca de 80 quilobases de tamanho, tá? E ele se organiza, né, se condensa aqui dentro, associado a proteínas do tipo estona, tá? Esse vírus, ele é epiteliotrófico. O que que significa isso? Ele tem afinidade por epitélios, então, ele vai buscar sempre... Ele tem um tropismo por epitélios, então, ele vai buscar células epiteliais para poder se replicar lá dentro. Como eu falei com vocês, o vírus precisa da célula do hospedeiro e ele busca preferencialmente as células epiteliais, ok? Eles são pequenos, eles não são envelopados com o capsídeo, tá? Apesar de eles terem essas proteínas aqui que formam o envoltório, mas não é chamado capsídeo. Estabelece infecções produtivas no epitélio estratificado da pele, no trato anogenital e na cavidade oral, como eu falei pra vocês. Então, eles vão infectar preferencialmente o epitélio escamoso, tá? Mais especificamente as células da camada mais basal, da camada mais interna, né? Por quê? Porque essas células basais, parabasais, elas estão em grande atividade de visão celular. Lembra que quando a gente começou a falar sobre os tipos de células de epitélio, as células superficiais têm pouca atividade mitótica e muita atividade esfoliativa. Então, elas, já as intermediárias, superficial, fazem menos mitose e elas esfoliam mais fácil. Enquanto que as células da camada basal, elas esfoliam com pouca ou zero percentual, mas elas têm uma grande atividade proliferativa, ou seja, de se dividir, de fazer mitoses. Então, o que o vírus precisa? Ele precisa que a célula do hospedeiro, ao utilizar a sua maquinaria de replicação e síntese proteica, ele utilize as enzimas, toda essa estrutura, os ribossomos, RNA transportador, né? Toda essa estrutura, toda essa maquinaria de replicação e síntese proteica, ou seja, fazer, né, transcrever o gene na forma de um RNA mensageiro, fazer esse RNA ser traduzido para uma proteína. Então, esse sistema todinho que o hospedeiro utiliza, o vírus precisa, porque ele não tem, ele não tem RNA transportador, ele não tem ribossomos, ele não tem enzimas, ele só tem o material genético aqui, ele só tem a fórmula para fazer as suas proteínas, mas ele não tem a maquinaria toda, então é por isso que ele precisa da célula de um hospedeiro. Ele não tem nenhuma organela aqui, né? Então, ele vai utilizar isso na célula do hospedeiro, ele vai precisar, então, buscar no epitélio, se nós estivermos falando aqui do epitélio da região do trato genital feminino ou masculino, ele vai buscar células que têm atividade de divisão celular, que são, obviamente, no epitélio escamoso, por exemplo, são as células da camada basal, tá? Ele tem, esse vírus, ele provoca verrugas genitais, tá? Além do câncer, claro, tem alguns, vocês vão ver que desses tipos aqui que infectam a região anogenital, tem alguns psorotipos que são associados ao câncer, são os carcinogênicos, outros não, tá? Então, eles podem causar ou câncer ou verruguinhas apenas, tá? Que tá na mão, né? É mucosa, é epitélio, tá? Tanto masculino quanto feminino, ok? Então, como eu falei pra vocês, ele vai, vamos imaginar aqui um epitélio, tá? Que tem várias camadas, então, nós temos a camada, as células basais, paravasais, intermediárias e superficiais, né? A pele, aqui tá mostrando a pele que tem pelos, mas vamos imaginar que seja o trato, o epitélio escamoso, lá na ectocervis. Então, pra que o vírus chegue nessas células aqui embaixo, ele precisa de uma porta de entrada, tá? Ele precisa de uma solução de descontinuidade. Então, essa é a predisposição pra infecção. Se o teu epitélio tiver íntegro, não tiver lesão nenhuma, o vírus não consegue acessar as células da camada basal. Então, eu preciso que exista uma porta de entrada pro vírus. Que pode ser uma lesão, pode ser uma infecção prévia, né? Pode ser a presença de uma metaplasia, né? Que tá ali, que descamou essas células todas aqui, quer dizer, descamou a célula glandular e você começou com as células cilíndricas construindo, se diferenciando pra metaplásica pra depois construir as camadas. Então, quando você tá naquela metaplasia imatura, você ainda não tem todo o epitélio escamoso reconstituído ali. Você não tem as células superficiais pra proteger essa camada aqui. E você tem só, dependendo do momento em que a metaplasia está de reconstrução, você pode ter uma, duas, três camadas de célula metaplásica ainda, né? Então, essas células metapalásicas, por elas estarem em diferenciação, elas estão se dividindo muito. Por quê? Porque, lembra, tem... As células cilíndricas fazem primeiro uma hiperplasia de células de reserva pra depois diferenciar em metaplásica e aí essas metaplásicas vão se modificando até chegar numa célula escamosa. Então, essas células, tanto a de reserva quanto a metaplásica, elas estão em grande atividade celular. Então, o vírus gosta desse tipo de célula. Por quê? Porque o processo é rápido ali pra ele, né? Pra ele se manter. É uma questão de sobrevivência pra ele. Então, ele gosta muito dessas células, tá? Então, fixem isso na cabeça. Pra que o vírus consiga infectar o epitélio, ele precisa de uma porta de entrada, tá? Que tá exemplificando a pele, tá? A pele normal e aqui uma pele com descontinuidade. Isso aqui serviria como uma porta de entrada pro vírus, tá? Porque ele não vai infectar essas células aqui. Ele quer essas aqui de baixo, pelo motivo que nós já conversamos. Então, o que que acontece é que, como nós já falamos, existem mais de 100 tipos de HPV. 30 deles estão associados a problemas de saúde em humanos, tá? 13 estão ligados ao câncer. Os tipos 16 e 18, que são exatamente os tipos cobertos pela vacina do HPV, esses dois vírus juntos respondem por cerca de 90% dos casos de câncer no colo do útero. Nós temos os tipos 6 e 11, que eles não são malignos, mas eles causam verrugas genitais que incomodam pela sua estrutura mesmo, né? Machuca, dói, arde, etc. Mas não tão associada à progressão para a malignidade, os 6 e o 11, tá? Mas o 16 e o 18, sim, e outros também que nós já vamos ver, mas esses são os principais, tá? Então, o que que acontece? Como é que isso tudo começa? Lembrando que desde o momento em que o vírus aqui, o vírus, essas bolinhas aqui, desde que o vírus entra aqui para infectar uma célula lá da camada basal, até eu ter um câncer, uma lesão maligna no epitélio, isso leva de 10 a 30 anos, tá? De 10 a 30 anos. Então, normalmente o que acontece é que no início da atividade sexual, 15, 20, 30, 20 anos, né? A menina começa lá com em torno de 20 anos, 18, não sei quanto é, vou estar chutando aqui, começa essa atividade sexual e ela se infecta pelo HPV. Ela não vai ter o câncer nesse momento, ela vai ter o câncer, vamos imaginar, 30 anos depois, quando ela tiver 45, 50 anos, tá? Por quê? Porque ele demora para levar, progredir para a malignidade. Ele fica no corpo, no organismo, se replicando, se dividindo até que ele progride. Ou não, o sistema imune também combate a maioria do HPV. Agora vocês vão ver a diferença entre os tipos. Na aula 2, né, que é a carcinogênese induzida, vocês vão ver aqui a diferença. O que que o 16 e o 18 fazem aqui na célula que o 6 e o 11 não fazem e não levam ao câncer, por exemplo, o 6 e o 11 e esse levam? O que que eles têm no seu mecanismo de ação que eles funcionam diferente, tá? Então, a gente vai aprender isso também. Mas, claro, isso tudo são estudos que sugerem que aconteça assim. E muita coisa ainda não se sabe, tá? Então, o que que acontece de início? O vírus, ele, através de uma porta de entrada no epitélio, ele consegue acessar as células mais, da camada mais profunda aqui. Então, o vírus infecta o humano pelo contato entre as mucosas durante a relação sexual. Então, vamos imaginar que o homem tenha o HPV ou vice-versa, tá? O homem tem o HPV nas suas células e só de a pele encostar na pele uma da outra, o vírus já passa, tá? Ele já passa e o vírus tá aqui. Mas ele só vai chegar nas células profundas se tiver uma porta de entrada, senão ele vai ser eliminado, tudo bem, tá? Então, vocês já podem imaginar que o preservativo só não previne, tá? Por quê? Porque não é transmitido pelo esperma, pelo seme ou pelas secreções. Ele é transmitido entre o contato entre as mucosas. Então, se o menino tem uma verruguinha na região da virilha, por exemplo, porque ele gosta da mucosa e da pele. É célula epitelial, a pele também. Então, ele vai transmitir o vírus pra menina. Se ela tiver uma porta de entrada, esse vírus entra e infecta as células da camada mais profunda aqui. E aí, algumas semanas depois, o vírus já se replicou nessas células aqui, né? Porque tem o ciclo do vírus, o período que ele usa pra se dividir. Uma média de 70% das infecções vão ser combatidas pelo sistema imune. Então, mais de 70% das meninas vão eliminar esse vírus. Automaticamente, sem nenhuma intervenção. Na maioria das vezes, ela nem sabe que foi infectada, porque não tem sintoma nenhum. Então, aí, vamos imaginar que esses 30% que não foram eliminados progridam para uma lesão maligna. Nesse período, esses 30% que estão progredindo aqui, eles ainda, em algum momento, podem ser combatidos. Tanto pelo sistema imune ou por uma detecção no preventivo da lesão que o vírus causa. E aí, o ginecologista vai fazer uma intervenção, cauterização, conização, o que for preciso. A gente vai falar isso mais pra frente. Mas, o que eu quero dizer é que só 0,8% desses casos aqui, ó, evolui para o câncer. Tanto o câncer do útero, do ânus e do pênis, porque ele não causa só câncer no colo do útero. Ele causa também câncer no ânus, na mucosa anal e no pênis, no menino também, ok? Por isso que vocês vão ver quando a gente fala de vacina, que os meninos também tomam vacina, tá? Não é só as meninas. Então, só 0,8% progrid. E mesmo esse 0,8% aqui, ó, faz com que o HPV seja, como a gente falou, nas mulheres, a segunda maior causa de morte, tá? Certo? Então, poucos, só 0,8% evolui para o câncer. E esse câncer, ele surge muito tempo depois da infecção, tá? Então, em algum momento aqui, se a menina fizer preventivo anualmente, em algum momento ela vai detectar as lesões, as lesões intrepiteliais cervicais, de baixo ou de alto grau, que é o que a gente vai ver dentro desse módulo agora, que indicam a presença de HPV e que indicam um risco para progressão para o câncer. E esse módulo é o objetivo da citologia, né? Que a gente até perguntou lá na prova. Qual era o objetivo do exame citológico, da análise, né? Qual é o objetivo da citologia cervico-vaginal? É rastrear lesões pré-malignas. Não é detectar, a gente já falou, não é detectar processo inflamatório, cândida, né? Não é nada disso. Isso aí é microbiologia. A gente faz aqui, por quê? Porque já tá vendo, olha, sugere. Mas, normalmente, o médico pede a secreção vaginal e vai fazer bactéria, gardenerela, não sei o que, nananá. Não é isso. A gente aproveita e vê. Mas o objetivo é rastrear lesões pré-malignas. Ou seja, rastrear. E processo inflamatório não é lesão pré-maligna. Então, até agora, a gente ainda não viu o que a citologia quer fazer mesmo. A gente vai ver agora, que é o quê? As lesões pré-malignas que estão restritas ao epitélio. Quando ela invade a membrana, passa a membrana basal e chega ao tecido conjuntivo, que dá sustentação a esse epitélio, nós já dizemos que isso é uma invasão. Já é uma lesão que tá aqui pré-maligna. Já não é mais pré-maligna, porque ela invadiu. Que é um carcinoma invasor. Quando invade, o risco de metástase é muito maior. Por quê? Porque esse tecido conjuntivo é rico em vascularização, que se conecta com a circulação sistêmica. Então, rapidamente, uma célula manigna, um clone maligno, pode ser disseminado para o corpo, à medida que esse câncer invade. Então, o meu objetivo é evitar que o câncer saia do intra-epitelial, de dentro do epitélio. Essa lesão que tá dentro do epitélio, ela é maligna, mas ela ainda não tem, não é chamado de carcinoma. Então, a gente diz que é pré-maligna, porque tá restrito ao epitélio. Mas ela é uma lesão com risco de câncer. O câncer, a gente diz que é quando invadiu. Porque quando invadiu o tecido conjuntivo, passou a membrana, tem o risco de metástase. Levar esse tumor para outros órgãos. E aí, é muito mais difícil de controlar. Certo? Então, pra que isso... Olha, já tá invadindo. Aqui tem um desenho mostrando que tá... Vamos imaginar que aqui, se essa é a célula profunda, aqui seria a membrana basável e aqui teríamos o tecido conjuntivo. O clone maligna, a célula que tá com a lesão maligna aqui, não tá mais intraepitélio, dentro do epitélio. Ela já invadiu o tecido conjuntivo. Então, isso já é câncer. Aqui é lesão intraepitelial. Aqui é câncer. Tá? Então, o que nós queremos na citologia é detectar a lesão aqui, ó. Antes de chegar nesse 0,8%. E vocês veem o grande número de casos de câncer do colo do útero, o que corresponde é só esse 0,8%. Então, alguma coisa ainda não tá funcionando certo aqui. E eu digo pra vocês que o que não tá funcionando certo aqui é a coleta. Porque mais de 75... Isso foi apresentado no Congresso de Análises Clínicas em São Paulo. A menina ganhou com... A menina era do Amapá. Ela fez um rastreio dos preventivos lá do SUS, no estado do Amapá. E ela mostrou que mais de 75% dos laudos não incluíam células glandulares ou metaplásicas na sua descrição. Ou seja, não tinha a JEC representada naquela amostra. Então, mais de 75% dos preventivos que eram realizados no estado, naquele período que ela estudou, não estavam realmente rastreando as lesões. Porque não estavam coletando no local onde elas acontecem, que é a JEC. Eu não falei pra vocês que o vírus gosta muito das células metaplásicas. Então, aquela zona de transformação ali, aquela região, enquanto é metaplasia imatura, é um risco pra infecção pro HPV. Se você entrar em... Não é que a metaplasia é uma lesão. Não. Ela é um processo de reparo normal do organismo. O problema é que se você, enquanto estiver nessa condição, entrar em contato com o vírus, ele vai se estabelecer ali. Depois, claro, tem o seu sistema imune que vai ajudar a combater. Tem outras questões. Tem o sorotipo do vírus. Tem várias coisas que vão influenciar a progressão ou não pra cá. Mas já é um risco maior. Então, a gente não sabe por que tem tanto número de casos. Se, teoricamente, ele é um câncer totalmente prevenível. Se você fizer preventivo, coletar na JEC todo ano, em 30 anos é impossível que você não veja alguma lesão intrepitelial. Em 30 preventivos, você não vai ver nenhuma, nunca. É muito difícil. Então, por isso, a importância da coleta, a importância do paciente saber ler e interpretar, porque nunca o médico vai dizer que ele colheu errado. Ele vai deixar pro outro ano. Aí, no outro ano, troca de médico. Aí, no outro ano... Então, aí o cara não sabe que, na outra vez, você não leva o seu preventivo e ele não sabe que, na outra vez... Isso tudo ele não vai te falar. Ah, ele vai pensar na cabeça dele, mas ele nunca vai te falar isso, porque eles se protegem, tá? Então, o que acontece é que você, paciente, ou você, filho, ou você, irmão, ou você, namorado, ou você, marido, você... Tanto menino quanto menino, tem que saber olhar um laudo. E saber se aquela amostra, se aquele exame que você fez esse ano está valendo. Se ele está valendo, ele está valendo se tiver célula glandular ou metaplásica. Se não tiver, não está valendo. Aí, você sabe que, no ano que vem... Você não precisa correr lá e repetir o outro, porque cada coleta é uma lesão. Mas você sabe que, no ano que vem, ou no outro, você tem que ter GEC representada, senão você já está há dois, três anos nessa corrida aqui, ficando para trás. Sem a cobertura, né? Tá bom? Bom, então vamos continuar. Olha aqui, aqui são algumas... Como eu falei para vocês, além do 16 e 18, que podem evoluir para o câncer, você também tem lesões que não são malignas, mas são lesões incômodas, né? Na região oronal, tanto de menina quanto de menino. Então, são principalmente o sorotipo 6 e o 11, são responsáveis por 90% das verrugas anogenitais. Tanto no pé... Às vezes é bem pequenininha, uma ou outra, que aqui tem muita mesmo, né? Tá? Elas incomodam anatomicamente, tá? Elas ardem. O risco estimado para você desenvolver verrugas genitais ao longo da vida é de 10%. Então, a cada 100 pessoas, 10 vão apresentar esse tipo de lesão aqui. Que não, como eu falei para vocês, não tem potencial maligno, mas ele incomoda. Então, o que se faz? Cauteriza, tá? Nos Estados Unidos, cerca de 1% da população adulta sexualmente ativa tem verrugas anogenitais, tá? Bom, aqui está mostrando, então, que, como eu falei lá para vocês, lembra, então, que tem a idade. E em vermelhinho, roxo, é a infecção pelo HPV. E em azul, são os casos de câncer, tá? Prevalência, então, da infecção do HPV, da presença do HPV e daqui a presença de lesões malignas. Então, até os 20, 21 anos, você não tem nenhum... é raro ter câncer, tá? Mas olha a infecção do HPV. Ela começa aqui com 15, com pico, em 20, 25 anos, tá? Que é quando você entra em contato, tem múltiplos parceiros, vários namorados, tá na baladinha, vida louca, né? Aí, depois, você casa, aí, vai ter um parceiro só, depois, às vezes, nem com o parceiro mais, né? Então, daí, diminui o número de infecções pelo HPV, tá? Já, olha o que acontece com o câncer. Então, aquilo que você se expôs aqui, ó, 20 a 30 anos depois é que vai começar a aparecer, tá? Então, mais de 99% dos tumores malignos no colo do útero apresentam sequência de DNA viral, então, que é potencialmente carcinogênico. Então, mais de 99% das pacientes que têm câncer no útero, quando você vai analisar esse tumor, tem o DNA do vírus do HPV lá dos tipos sorotipo maligno, 16, 18, 56, algum dos sorotipos carcinogênicos estão presentes, tá? Por isso que a associação é muito grande entre HPV e câncer, tá? Lembra que eu falei pra vocês, então, que antes de desenvolver o câncer, você tem lesões dentro do epitélio pela presença do vírus se replicando lá nas células, né? Então, após a infecção, o vírus começa a se replicar aqui dentro, dentro do epitélio. Então, essas lesões intraepiteliais, elas são chamadas, como eu falei, de low, baixo grau e ou high, alto grau, né? É de acordo com o maior ou menor risco de invasão pro epitélio. Então, se as células que estão com os sinais da presença do HPV, que eu vou mostrar pra vocês, que é a coelocitose, é uma característica citopática compatível com a presença do HPV nas células escamosas, se essas células escamosas que estão com essas lesões indicativas de presença de HPV, que é a coelocitose, tem também a disqueratose, que é a seratinização, aumento do tamanho do núcleo, então, que é o conjunto dessas alterações todas, que a gente vai ver na aula 3, parte 3, é a discariose, que a gente chama, tá? Então, se essas lesões, se a discariose está presente em célula intermediária e superficial, a lesão intraepitelial é dita de baixo grau, porque está mais no topo do epitélio. Se essas lesões estiverem em células intermediárias e profundas, basais, paravasais, ou metaplásicas, metaplásica entra aqui, aí você já tem uma lesão intraepitelial de alto grau, alto grau de invasão, porque está mais próximo da membrana basal, ou seja, o maior risco de chegar no tecido conjuntivo, tá? Nós vamos ter uma aula só de L-CIL e de H-CIL, mas aqui é só para introduzir a definição, para vocês entenderem que a prevalência de HPV no colo do útero, ela está, sim, distribuída. 75% das lesões intraepiteliais de baixo grau têm a presença do HPV. 84% das lesões intraepiteliais de alto grau têm a presença do HPV. Na citologia, eu detecto o HPV quando eu tenho em 84% das lesões de alto grau e 71% das lesões de baixo grau. Não quer dizer que o HPV leva a 75% das lesões, e sim, das lesões, 71% têm HPV de baixo grau e as de alto grau, 84%. Então, é uma associação muito grande. Então, os HPVs de alto risco são associados ao desenvolvimento, todos eles podem causar lesão intraepitelial de baixo ou alto grau, mais de baixo grau, tá? Alto é mais, já está mais associado aos sorotipos carcinogênicos. Então, esses que a gente diz que é HPV de alto risco, são os tipos carcinogênicos, eles estão associados ao desenvolvimento de tumores no pênis, na vulva, no ânus, além da orofaringe e da esofaringe, tá? Então, câncer na faringe também, tá? Porque é por causa do sexo oral, né? Tá bom? Olha esse aqui, esse slide é muito legal para chamar atenção. Então, o risco relativo é uma relação de probabilidade entre um evento acontecer num grupo que está com uma doença ou está exposto a algum fator versus aquele grupo controle que não está exposto ou não tem a doença. Então, é como se fosse um grupo controle, um grupo teste com... Vamos imaginar aqui o fumante, né? Um grupo de fumante e um grupo de não fumante. Qual tem o maior risco relativo de desenvolver o câncer de pulmão, tá? Então, o risco relativo é a probabilidade. Então, 10, o risco relativo aqui é 10, significa que tem 10 vezes mais chances de acontecer o câncer de pulmão no grupo de fumante, naquele grupo exposto. O vírus da hepatite C, o risco relativo é 20. Então, tem 20 vezes mais chance de evoluir para um hepatocarcinoma o indivíduo que tem infecção pelo vírus da hepatite C. O vírus da hepatite B, o risco relativo é de 50 a 100 vezes maior o risco daquele indivíduo que tem o vírus da hepatite B evoluir para o câncer de fígado. Agora, olha o risco relativo do indivíduo que tem HPV, sendo, claro, um dos tipos de alto risco carcinogênicos, né? Vamos imaginar aqui o 16 e 18. Se a paciente tem infecção pelo HPV, 16 e 18, quer seja lesão de baixo ou de alto grau, ela tem de 300 a 500 vezes maior chance de evoluir para um câncer do que a paciente que não tem infecção pelo HPV. Para você ver que aqui a gente já sabe que essa associação é grande, né? Entre fumar e câncer, entre os vírus B e C da hepatite e o câncer hepático, o risco, a associação já é muito grande. Imagina essa aqui que é muito maior, tá? Então, é claro que seria o HPV oncogênico, né? Os tipos oncogênicos, tá? Então, quais seriam os fatores de risco para desenvolvimento no câncer do colo do útero? Nós temos aproximadamente 500 mil novos casos por ano dessas neoplasias, desse tipo de câncer do colo do útero, 500 mil novos casos todos os anos no mundo. Então, é um problema muito grande, tá? Quais seriam os fatores de risco? Então, os principais é início precoce da vida sexual, porque quanto antes você começa, mais cedo vai aparecer o câncer. 30 anos depois, você começou com 15, com 45. Se você começar com 20, já vai para 50. Então, vai prolongando o surgimento do câncer. Às vezes, o paciente morre de outra coisa primeiro e não entra na estatística, né? Então, início da precoce da vida sexual, múltiplos parceiros, promiscuidade sexual, infecção pelo HPV, é um risco. E claro que isso tudo aqui também é risco para você adquirir o HPV e aí tem o risco relativo. Multiparidade, então, quanto mais gestações você tem, maior o risco. Tabagismo, claro, você expõe o organismo ao estresse oxidativo e aí você tem menor... O teu sistema imune combate com menor eficiência o vírus. Baixo nível socioeconômico, está associado a maior promiscuidade, menos cuidados, menos prevenção, faz menos exames preventivos, porque tem menos acesso ao sistema de saúde. Tem também menor esclarecimento quanto aos cuidados, uso de preservativo, etc. Mais higiene genital, que vai propiciar infecções que podem levar a uma lesão no epitélio e fazer aquela porta de entrada para o vírus. Então, você se torna mais susceptível, né? Por uma mais higiene ou infecções genitais de repetição, candida, tricomonas, clamídia, o que for. Aí, claro, tem também a exposição às radiações e agentes químicos que estão sempre associados a qualquer tipo de câncer, não só aqui, tá? Bom, então, como eu falei para vocês, existem vários, mais de 100 tipos de HPV que acometem os seres humanos, tá? Tem alguns que têm risco de evoluir para o câncer. Então, os que têm alto risco, a gente chama de HPV de alto risco, que é aqui o 16 e o 18, como a gente vem falando, que eles são os maiores vilões, porque eles estão presentes nas estatísticas em maior quantidade. tem uma aluna minha que foi minha aluna, né? Agora ela já formou, ex-aluna de farmácia, que é a Mariana, às vezes eu já conheço, acho que ela é aluna agora de mestrado da professora Aline. Ela sempre dava uma aula para mim mostrando o trabalho que ela fez com a professora Inês Tosete, com profissionais do sexo daqui de Campo Grande, onde eles analisaram a presença de HPV na região genital e oral dessas profissionais e genotiparam os HPVs que foram isolados e viram que, ao invés de ser mais prevalente o 16 e o 18, se eu não me engano, é o 56. Não estou lembrada, mas é o 56 que tem maior prevalência nessas mulheres aqui de Campo Grande, né? As prostitutas daqui de Campo Grande. Então, provavelmente, essa estatística, levando em consideração o 16 e 18, ela não é unificada, né? E o trabalho deles é muito bonito, o que eles fazem junto com o Hospital de Câncer de Barretos, está aqui, né? Da filial aqui. E aí, eles têm vários estudos mostrando, assim, então, uma tendência a outros tipos que não são o 16 e 18. Lembrando que o 16 e 18 foram os alvos para desenvolvimento da vacina. Ah, professora, então, quer dizer que se eu tomar a vacina não vai estar prevenido quanto aos outros tipos? Não, existe uma, a gente vai falar lá na aula de vacina, mas existe uma proteção cruzada, tá? Eles têm algumas proteínas, são homólogas, ou seja, têm regiões parecidas e que elas acabam sendo imunizados por reação cruzada também. Então, funciona, tá? Então, esses aqui seriam os tipos de alto risco, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 51. E esses aqui estão em estudo ainda, então, isso vai sempre mudando, tá? Cada vez que sai estudo na literatura, esses dados, eles vão sendo atualizados. Aqui é de 2012, tá? O último dado que eu puxei. Então, o 26, o 53, o 66, o 67, 68, são potencialmente de alto risco, ou seja, a estatística, análise de estudo de casos ainda não definiu ele como um alto risco, mas potencialmente ele tem risco de evoluir, tá? E esses aqui são aqueles vírus que, incluindo o 6 e o 11 lá da verruga, lembra? São os tipos que não têm potencial de evoluir para o câncer. Na maioria das vezes, eles causam lesão de baixo grau, L-CIL, não evolui para H-CIL nem para o câncer. O próprio sistema imune vai combater, ou às vezes você vai, se evolui para uma verruga, vai escauterização, mas não evolui para malignidade, tá? Na maioria das vezes, está associado, então, aos condilomas, que são as verrugas, tá? Esse slide, ele mostra aqui a importância, é claro, dentre os sorotipos de alto risco, aqui do HPV, o 16 e o 18, eles juntos, né? O 16 tem uma prevalência aqui de 53,5% dos casos e o 18, 17,2%. Então, se você somar os dois, os dois juntos vão estar 70,7%. Então, 70% dos cânceres no colo do útero, câncer cervical, que tem infecção pelo HPV, 70% deles, ou é o 16 e o 18. Então, os dois juntos somam 70% dos casos e, por isso, eles foram o alvo para a vacina. Depois vem o 45 com 6%, que daí já soma aqui, vai para 77. Depois vem o 31 com 2,9, que aí vai para 80 e, assim, vai até somar 100%, tá? Mas, esse estudo aqui, então, ele mostra a importância do 16 e 18. Então, por isso que a gente sempre fala muito do 16 e 18. E foi o estudo lá que serviu de base, meu Deus. Foi o estudo que serviu de base, então, para definir os alvos para a vacina, tá? Bom, aqui eu estou mostrando o DNA do vírus, tá? O DNA, ele é circular, né? Organizado aqui dentro, protegido por proteínas, tá? Que são, basicamente, L1, L2, chamadas proteínas L1, L2, tá? Que são proteínas do capsídeo viral. E dentro, nós temos o DNA complexado às estonas, tá? Então, se a gente analisar a estrutura do DNA, onde estão os genes aqui no DNA, ele é circular e ele tem essa estrutura aqui. Então, nós temos, primeiro, uma região URR, que seria, ou LCR, que é a região reguladora upstream, ou seja, up antes dos genes. Então, aqui eu tenho várias sequências de genes, cada setinha dessa é um gene. Então, eu tenho aqui o gene E6, o gene E7, o gene E1. Uns são maiores, outros são menores. São os fragmentos de DNA que têm nucleotídeos capazes de serem codificados ou transcritos em um RNA e depois serem traduzidos em uma proteína. Então, cada gene desse vai dar origem a uma proteína que leva o mesmo nome desse gene. Então, proteína E6, E7, E1, E2, E4. Isso é importante pra gente entender a próxima aula, que é a carcinogênese. A gente vai entender o que essas proteínas fazem no organismo que vão levar ao desenvolvimento do câncer, tá? Então, esse vírus, ele tem cerca de 7.900 bases ou 8 quilo bases, né? 1 quilo de mil pares, 8 mil pares de base, aproximadamente, que são os nucleotídeos lá, né? As bases públicas e pirimíticas que vão formar essa dupla fita aqui. Bom, então, antes da região de genes, nós temos uma região que regula a expressão desses genes, porque eles não são expressos a todo momento. Eles vão ser expressos quando o vírus precisar. Então, vamos imaginar que o vírus, ele está no meio externo, no meio ambiente, não está infectando uma célula hospedeira, Então, ele não precisa expressar determinados genes que vão ser traduzidos em proteínas, porque ele não tem a maquinaria de síntese proteica. Então, ele não vai transcrever esses genes. Esses genes vão ficar quietinhos. Ele vai transcrever os genes que ele precisa ali pra proteção, pra se manter no meio externo, que basicamente são essas proteínas do capsídeo aqui, que a única coisa que ele precisa é quando ele não está dentro da célula hospedeira. Que é o que eu falei pra vocês, essa região vermelha aqui, que é a região tardia, que é L1 e L2, tá? E essa região E, que é a região que tem os genes E, E1, E2, E3, E4, vem de early, cedo, e aqui não é large, é late, de tarde, tá? Mas é o L também. Então, o DNA do vírus é dividido em duas regiões de genes, uma é tardia e uma cedo, né? Do inglês é early e late. Então, vários genes E e dois genes L. Os genes L são exatamente os genes que codificam a proteína L1 e L2, que formam esse capsídeo aqui. Então, quando o vírus está no meio externo, não está numa célula hospedeira, essa região reguladora reprime a expressão desse gene Z, em amarelo, e ativa, promove a transcrição dos genes L, que são exatamente os genes que vão produzir as proteínas L1 e L2 do capsídeo. Agora, quando esse vírus infecta uma célula do hospedeiro, ele para de, essa região reguladora aqui, regula a expressão negativamente desses genes aqui, então reprime a expressão desses genes e induz positivamente a expressão dos genes E, que vão produzir proteínas que a gente chama de proteínas oncogênicas, oncoproteínas, são oncogênese que vão ser transcritos em oncoproteínas, que são proteínas necessárias para o vírus se replicar nas células dos PD. Então, essa região aqui, ela sempre vem, que regula a expressão ou do E ou do L, vem antes dos genes, então por isso que a gente chama de UP. Então, L1 e L2 aqui, essas duas proteínas, elas, já falei para vocês, são essas proteínas que estão no capsídeo, enquanto que as proteínas E são as proteínas essenciais para a replicação. Então, dependendo do momento em que o vírus está, ele vai expressar um pacote de genes E ou L. L1 é a mais conservada das proteínas, então essa L1 aqui, é a que é a mais parecida em todos os tipos de vírus, daqueles 100 tipos de vírus, a maioria deles tem a proteína, a sequência de DNA desse gene que codifica para essa proteína aqui, igual. E é por isso que a vacina foi feita em cima dessa proteína aqui, da L1 do capsídeo. Por isso que, como eu disse para vocês, que apesar da vacina ter sido usada com base no DNA do 16 e 18, ela acaba protegendo 16 e 18 na bivalente e 16, 18, 11 e 6, que são aquelas duas das verrugas, na vacina tetravalente, que é para três vírus. Mas ele acaba protegendo para os outros também, porque ele foi feito em cima dessa proteína L1, que é muito conservada. Depois vocês vão ver também que para genotipar o HPV, os primers para PCR também vão ser desenhados em cima dessas regiões aqui. Bom, então, em resumo, o genoma do vírus, ele é dividido, 45% deles contém genes E, daqueles genezinhos da região amarelinha ali, early, que é, por exemplo, o E1 e o E8 são proteínas importantes para transformação celular, lá na replicação do vírus. A E5 e a E6 e a E7, que a gente vai ver bem lá na aula, na segunda aula, quando a gente falar de carcinogênese, porque a gente vai ver o que acontece com essas proteínas oncogênicas, oncoproteínas aqui, que vão, do vírus, que vão atuar contra as proteínas P53 e IRB do hospedeiro, que são proteínas conhecidas como a nossa principal defesa contra a progressão para o câncer. Então, é uma briga entre as proteínas do vírus e as proteínas do hospedeiro e ver quem ganha ali, quem ganhar pode ou progredir para o câncer ou suprimir o câncer. Então, essas duas proteínas são chamadas de proteínas supressoras de tumor e são produzidas pelos hospedeiros, pelos humanos. Então, quando o vírus entra em contato, existe um processo aqui que a gente chama de carcinogênese induzida por essas proteínas que a gente vai ver na segunda parte dessa aula para a gente entender como que e por que que alguns tipos evoluem para o câncer, outros não, tá? Então, 45% do genoma do vírus compreende proteínas E. 15% dos nucleotides, da sequência do DNA, corresponde à região upstream do gene, região reguladora, tá? Que é a que regula a expressão de ambos os genes, tanto o L quanto os esses, tá? E o L, 40% do DNA, então, contém genes L1, L2, que vão ser transcritos e traduzidos nas proteínas L1 e L2, que são proteínas estruturais que compõem o capsídeo proteico aqui, o envoltório aqui, que protege o DNA do vírus, tá? Depois a gente vai voltar a falar dessas proteínas, ok? Esse mapa mostra a ocorrência do 16 e o 18 no mundo, né? Então, você pode ver aqui, na América do Norte, você tem 72% do HPV de 16 e 7% do 18. Então, vai dar 79%, muito maior do que aquele percentual que estava mostrando lá, uma média de 70%, né? E aí você tem mais 16 que 18. Quanto que na Europa você tem 66% do 18 e 7%, desculpa, do 16 e 7 do 18. Na Ásia, 60 do 16 e 11 do 18. Aí quando você, essa parte norte aqui, quando você vem para os países mais inferiores aqui do sul, você vê que esse percentual bem maior do 16 em relação ao 18 diminui um pouco. Então, você tem na África 46% do 16 e 23% do 18. Diminui um pouco o percentual do 16 e aumenta do 18. Na Oceania, 59% do 16 e 20% do 18. Na América do Sul, você tem 57% do 16 e 13% do 18. Então, você tem uma leve diferença aqui entre os... Claro que sempre mantendo uma média de 70%, mas a contribuição de cada um muda um pouquinho quando você observa o mapa multi, tá? Não deve ter alguma, talvez, clima, não sei, alguma coisa influenciando aqui, tá? Bom, então o que acontece? A gente já visualizou isso aqui um pouquinho lá naquela primeira figura que eu mostrei para vocês, mas agora mostrando as camadas do epitelio escamoso, então células profundas, né? Células basais, parabasais, aqui intermediárias e as superficiais, tá? Temos também as escamas aqui, que são as superficiais já no processo de apoptose, né? De morte celular, onde o núcleo que sofre primeiro a cariorex, depois a cariólise, aqui as células, então, com cariólise, são células anucleadas, são células epiteliais sem núcleo, a gente chama, então, de escamas. São essas que descamam do epitelio, tá? Essas células aqui, ó, sem escamas, normalmente elas, sem escamas não, sem núcleo, elas são queratinizadas, apesar do epitelio ser um epitelio não queratinizante, na presença de um processo inflamatório crônico, essas células tendem a produzir queratina como um mecanismo de defesa. Aqui no HPV isso vai acontecer bastante, tanto que a disqueratose é um critério citológico que indica a presença do HPV, tá? Junto, claro, com outros, sozinho não, junto com outros, mas vai fazer parte do que a gente chama de discariose, tá? Então, o ciclo do HPV está intimamente ligado à diferenciação do epitelio, tá? Então, a gente tem que lembrar dessas camadas aqui do epitelio, tá? O epitelio escamoso estratificado, apenas as células basais são capazes de se dividir, lembra disso, né? Enquanto que as demais camadas, elas são capazes de se diferenciar, produzindo, por exemplo, células queratinizadas, né? É o processo de queratinização, que pode ser hiperqueratose, quando não tem núcleo, ou parakeratose, quando a célula ainda não tem o núcleo. As células mais diferenciadas do epitelio, então, superficial, não possuem atividade metabólica e apresentam-se como pacotes de queratina, né? No caso, escamas anucleadas. No caso, a célula superficial sem núcleo, que vai estar queratinizada, é a hiperqueratose. Então, essas células aqui, elas têm 0% de atividade metabólica, enquanto que essas células basais aqui são aquelas células que estão em grande atividade metabólica, tá? Isso é só pra gente relembrar um pouquinho aqui a estratificação do epitelio. Bom, daí, o que que acontece? Então, durante a infecção do HPV, as proteínas virais impedem as células de parar a divisão em resposta ao início da diferenciação. Isso é importante pra progênese viral se manter ali. Então, aquela célula que, intermediária, que pararia de fazer divisão celular e começaria só a se diferenciar, o vírus consegue fazer com que isso não ocorra. Por quê? Porque ele precisa que as células intermediárias e superficiais continuem se dividindo pra que ele consiga se manter lá dentro. Então, ele faz isso também. Depois que ele infectou as células basais, ele consegue mudar essa tendência que a célula tem, tá? Então, o vírion, o que que é o vírion? É uma partícula viral, tá? Ela é sem o capsídeo, porque quando a célula, quando o vírus entra, penetra aqui na célula, no citoplasma da célula, ele perde o capsídeo e fica só o seu material genético. Daí o que a gente chama de vírion, tá? Então, o vírus infecta, o vírion, não vírus, vírion infecta a célula da camada basal do epitério, que ocorre mediante microlesões, porta de entrada, então já tinha uma em porta de entrada, o vírus conseguiu entrar aqui, com o seu capsídeo entrou, beleza, mas quando ele penetra na célula, ele perde o capsídeo e fica, então, só o DNA. Obviamente que nesse momento, o vírus vai parar de transcrever genes L e começar a transcrever genes E, porque agora ele vai precisar replicar aqui dentro, então ele vai precisar de todas as suas proteínas, E1, E6, E5, E8, E7, de todas elas, tá? E para de produzir L1, L2, tá? Uma vez, então, na célula basal, o genoma do vírus permanece na sua forma epissomal, ou seja, circular, tá? O promotor dos genes precoces, lá na região LCR, começa, ele é ativado, e começa a induzir, então, é a expressão de genes E. Por quê? Porque vai começar a replicação do vírus, tá? Nas células infectadas, o DNA viral replica-se no núcleo das células pedera, tá? Ele entra no núcleo, mas ele não integra o DNA humano, ele fica dentro do... ele passa a carioteca e fica dentro do núcleo próximo ao genoma humano, mas não dentro, tá? Numa célula hospedeira, vamos imaginar uma célula escamosa, você consegue encontrar lá dentro do núcleo dessa célula, em torno de 50 a 100 cópias de DNA circular, ou seja, de DNA epissomal, por célula. É como se, de 50 a 100 vírus, entrasse lá dentro e começassem a se replicar lá dentro. Daí, eles vão começar a se replicar, se replicar, se replicar, podendo chegar até 100 cópias de DNA circular no núcleo das células. À medida que essas células vão se dividindo, esses DNAs epissomais que estão dentro do núcleo vão sendo transmitidos para as células filhas, né? Uma... a célula escamosa, uma célula mãe dá origem a duas células filhas, porque elas estão em atividade mitótica, tá? Então, o que acontece é que o vírus vai permanecer, então, se a célula tinha 100, se uma célula mãe tinha 100 cópias, ela vai gerar uma célula filha com 50, a outra com 50, ou uma com 70, a outra com 30, e aí esse vírus continua replicando lá dentro, tá? Então, à medida que as células que estão infectadas estão se dividindo, elas também estão se diferenciando, apesar de que ele reduz um pouco a diferenciação, mas mesmo assim ocorre, tá? Então, à medida que essas células vão se diferenciando, então, vamos imaginar, a célula basal virou uma célula intermediária e tá o vírus lá dentro se replicando, a intermediária chega à célula superficial. Aí, agora, o que vai acontecer naturalmente com a célula superficial? Próximo passo é ela perder o núcleo, virar uma escama e descamar. Aí, o vírus vai fazer o quê? O vírus vai embora junto. Então, à medida que as células se diferenciam, elas eliminam o vírus que está na sua forma epsomal lá no núcleo. Tá? Então, à medida que as células infectadas se diferenciam para camadas superiores, a região LCR lá do DNA do vírus começa a reprimir a expressão de genes E, porque ele não vai mais se replicar, e começa a expressar genes L1, L2, que são genes que vão ter que reconstruir o capsídeo para embalar todas essas cópias de DNA epsomal que vão ser liberadas à medida que a célula escamosa for eliminada aqui. Certo? Então, enquanto que dentro da célula tinha só o DNA circular, que a gente chama de epsomal, quando essas células vão descamar, elas liberam o DNA do vírus, mas ele já tem que ser empacotado de novo, por quê? Porque o capsídeo é que protege o DNA do vírus quando no meio extracelular. Então, as camadas mais superficiais do epitélio, o DNA é empacotado em novos capsídeos e a progênese do vírus é liberada da célula à medida que o epitélio descama. Bom, eu mostrei para vocês o que acontece na maioria das vezes, principalmente com os tipos que não são oncogênicos. porque aqueles tipos, principalmente o 16 e o 18, ao invés de eles permanecerem no núcleo das células na sua forma epissomal circular, ele faz o quê? Eles, existe uma uma protease que corta esse esse DNA ao meio e ele fica na sua forma linear. linear. Não está mais um círculo fechadinho, é linear. E esse DNA linear ele vai ser integrado ao genoma humano, que é o processo que a gente chama de integração. Então, na maioria das lesões pré-malignas, o DNA do vírus permanece na sua forma epissomal. mas quando essas lesões são causadas por sorotipos oncogênicos que evoluem para o câncer, os estudos mostram que o DNA não fica na forma epissomal, ele é integrado ao genoma humano. E aí, quando aquelas células são descamadas, não libera o vírus, o vírus permanece como se ele agora fizesse parte do genoma humano. Então, ele consegue permanecer no organismo sem ser eliminado. Certo? Então, a maior explicação para o potencial carcinogênico de determinados tipos de vírus está na taxa elevada de integração, principalmente o 16 e o 18 tem alta taxa de integração. Aqui tem um videozinho muito, uma animação que eu vou postar lá no AVA separado para vocês como escrito aula extra, porque ele vai mostrar isso que eu falei, o vírus entrando, o vírus se integrando ou não, o epissomal, as células se dividindo para vocês entenderem a lógica disso que eu falei para vocês. Então, olha só, essa figura aqui, ela vai mostrar o vírus aqui com o capsídeo entrando na porta, tem uma porta de entrada, aí ele vem e infecta as células da camada basal, aí ele começa, aqui ele não perdeu, mas ele tem que perder esse capsídeo aqui, eles não desenharam aqui dentro da célula, mas quando ele entra na célula ele perde o capsídeo e fica então o DNA do vírus aqui vermelhinho vermelhinho não, azul vermelho é o nosso núcleo esses DNAs azulzinhos aqui, circulares é o que a gente chama de epissomal, aqui é o nosso DNA humano vermelho e aqui o DNA do vírus ele fica dentro do núcleo do vírus da célula se replicando aqui dentro e aí ele vai aumentando o número de cópias de DNA do vírus até que essas células começam a se diferenciar e eliminam então o DNA epissomal empacotado de novo com o capsídeo aqui e esses vírus podem infectar novas células olha, ele está aqui na mucosa então esse vírus pode entrar em contato com outras com a mucosa de outro indivíduo que tem uma porta de entrada infecta ou pode entrar de novo aqui e assim vai tá o que acontece é que enquanto isso aqui está isso aqui todo esse processo de replicação do vírus está acontecendo aqui está acontecendo dentro do núcleo e eu consigo ver isso na citologia com o que a gente chama de coelocitose que é um halo claro em torno do núcleo que na verdade não é em torno é dentro só que quando a gente cora a gente parece que é um halo bem grande em torno do núcleo mas é o núcleo que aumentou aí ficou o material genético humano mas é e aquela parte clara é onde está os DNAs epsomais do vírus se replicando que na citologia a gente vê isso como coelocitose então é um critério citológico que indica a presença do vírus ver coelocitose que a gente vai ver na aula 3 já já o efeito critério citológico da presença do HPV mas vocês entenderem que é nesse momento que a gente está vendo de replicação do vírus obviamente que pode ter infecções pelo HPV que o vírus não está naquele momento se replicando aí eu não vejo coelocitose e aí eu posso não detectar a presença do HPV porque eu não enxergo o HPV a única coisa que eu consigo ver é quando ele está se replicando eu vejo o efeito que ele causa na célula tá bom e se ao invés dele permanecer na sua forma epsomal aqui e aí claro essas células vão se diferenciando até que eliminam o vírus e isso corresponde àqueles 70% que o próprio organismo elimina o vírus e não evolui para o câncer agora aqueles casos em que aquela infecção evoluiu para um câncer não ficou só em L-CIL ou H-CIL lembrando que quando a lesão está em células superficiais intermediárias L-CIL quando essa coelocitose aqui está em células intermediárias basais ou não só a coelocitose tem outros critérios na verdade a coelocitose até ela vai aparecer em células intermediárias superficial tá quando a gente vê H-CIL lesão interpelial de alto grau em células da camada basal para basal ou metaplásica metaplásica eu vejo coelocitose mas nessas blusas aqui não é é a lesão de alto grau tá então as lesões interepiteliais elas estão dentro restritas ao epitélio aqui e podem ser de baixo alto grau se estão mais para superior ao epitélio são de baixo grau quando elas estão mais próximas à membrana basal é H-CIL mas vai ter uma aula só de L-CIL e uma aula só de H-CIL para entender melhor bom se esse vírus ele não ele ao invés de permanecer na sua forma epissomal ele faz integração ou seja ele fica na forma linear e integra o genoma humano essa lesão progride para o câncer certo na maioria das vezes essa lesão é aquela lesão que vai progredir para uma lesão maligna e não vai ser então eliminado o vírus da sua forma epissomal encapsulado de novo e ser eliminado do organismo então dessa forma a infecção ela tem várias definições que é a infecção inicial que é aquela exposição em que você tem o vírus achando uma porta de entrada e chegando até a camada profunda infectando as células é o que a gente chama de infecção inicial ou exposição depois nós temos uma infecção temporária que é enquanto o vírus está ali se replicando essa infecção a gente pode chamar de produtiva porque o vírus está se dividindo e aí claro ele pode durante a progressão causar algumas lesões pré-malignas que a gente visualiza em L-Cil e H-Cil mas na maioria das vezes o L-Cil regride e o vírus é eliminado o H-Cil também regride pré-L-Cil em algumas vezes então essa infecção a gente chama de infecção temporária porque ela pode na maioria das vezes regredir espontaneamente o sistema imune do indivíduo consegue combater nas infecções que a gente chama de persistente elas persistem por anos e são aquelas lesões então que se apresentam como alto grau e que ao invés de regredir elas progridem para uma lesão invasiva ou seja com câncer invasor aquela lesão que estava restrita ao epitélio mas de alto grau próxima à membrana basal consegue invadir o tecido conjuntivo e progride para o câncer então a gente consegue chamar as infecções do HPV por infecção inicial ou exposição infecção temporária ou produtiva e as infecções persistentes ou a lesão que levam a lesão a invasão tá então na prática o que a gente visualiza é aqui um colo normal né você não vê nenhuma alteração e na citologia você vê aqui células glandulares células superficiais intermediárias tudo bonitinho lá agora essas lesões tanto de baixo de alto grau que antecedem ao câncer tá elas podem ser como eu falei para vocês esse halo claro aqui em torno do núcleo é a coelocitose então eu estou vendo coelocitose em célula o que? em célula intermediária tá então essa lesão intraepitelial aqui é de baixo grau porque as células que estão apresentando a alteração são células intermediária ou superficial então lesão de baixo grau mas eu já consigo na colposcopia visualizar o colo com verrugas com lesões características do HPV tá nesse momento aqui ó na infecção do HPV por exemplo L-Cil é o que a gente chama de infecção transiente ou temporária essa infecção ela regride espontaneamente né o clearance que a gente chama regride espontaneamente o sistema imune em 70% dos casos regride para um processo normal consegue combater esse vírus por quê? porque esse vírus na maioria das vezes permanece na sua forma epsomal e vai ser eliminado à medida que essas células se diferenciarem agora vamos imaginar que eu tenho as células metaplásicas acometidas de HPV aqui eu não estou vendo a coelocitose mas eu estou vendo outras características da discariose que indicam uma lesão interepitalial de alto grau que a gente vai aprender quando a gente estiver falando de H-Cil tá mas por enquanto vocês acreditem que aqui tem uma lesão interepitalial de alto grau porque alto grau porque a célula que está sendo acometida é uma célula metaplásica olha ali os prolongamentos o citoplasma mais denso a tendência dos prolongamentos estrelados do citoplasma aqui e tal bom eu tenho uma célula superficial mas eu tenho esse conjunto de células metaplásicas com lesão de alto grau essa infecção aqui ela ela tem ela é chamada de persistente porque ela persistiu ela não regrediu aqui ela foi uma lesão de baixo grau mas agora ela já é uma lesão de alto grau então ela não regrediu e ela na maioria das vezes progride para o câncer a depender do tipo de HPV que está infectando aqui tá se é o 16 ou o 18 ele vai progredir pro câncer se é outro HPV normalmente ele permanece aqui nem progride pra cá tá então essa progressão ou regressão vai depender de inúmeros fatores sistema imune estresse oxidativo todos aqueles fatores de risco e também claro o tipo de HPV é bastante importante nessa questão da carcinogênese que a próxima aula a gente vai falar então daquelas proteínas E5 E6 E7 brigando com a P53 e a RB do indivíduo que são as proteínas supressoras de tumor o organismo vai tentar suprimir o tumor e o vírus vai conseguir vai tentar persistir aqui dentro persistir até levar o câncer o câncer você lá na própria composcopia você já vê todo o tecido destruído lesado aqui pelo clone maligno e obviamente que na citologia você vê uma bagunça inteira a gente vai ter lá no final do semestre uma aula só de câncer para ver são células mais em forma de girino são células mais alongadas você perde o padrão de uniformidade você tem células de tudo que é tamanho de tudo que é tipo núcleo de tudo que é tamanho núcleo escuro núcleo pequeno núcleo destruído célula queratinizada núcleo bem preto célula em fibra então olha essa aqui é uma célula em girino que é uma célula em fibra então assim célula queratinizada cariorex então é uma bagunça inteira que quando você bate o olho você já sabe que é câncer ainda mais esse aqui é um carcinoma diferenciado porque as células são diferenciadas e queratinizadas então o que eu quero dizer pra vocês é que desse momento aqui então que você tinha um colo normal teve infecção por HPV até aqui são 30 anos 30 anos você tem que ver alguma dessas lesões aqui ó intraepiteliais ou de baixo ou de alto grau que são as lesões pré malignas que é o que a citologia quer ver é o que a citologia busca ver tá então esse é o último slide da aula da aula de hoje tá então você tem uma uma lesão aqui ele fez uma associação com uma tangerina que vai estragando a medida que os anos passam claro que aqui ela estraga muito mais rápido mas só pra mostrar o colo do útero com uma lesão antigamente chamava NIC tá pro L-CIL e o H-CIL mas hoje não se chama mais mas é só que a imagem tá aqui então vamos imaginar que é uma lesão intraepitelial L-CIL ou H-CIL pré-câncer então lesões pré-malignas restritas ao epitélio não invadiram ainda então de uma lesão intraepitelial para um câncer invasor ou seja aquela lesão que estava só na casca aqui ó ela vai aumentando vai aumentando abrindo destruindo todo o epitélio até que ela invada dentro da polpa aqui ó da mexerica aqui ó tá claro que o colo vai ficar todo destruído e lá dentro o câncer progrediu é o que acontece aqui tá no colo do útero beleza então ele diz que é como se fossem duas doenças diferentes a lesão intraepitelial é restrita ao epitélio totalmente tratável tanto um L-CIL com H-CIL o médico ou vai cauterizar ou vai fazer colonização a lesão tá ali restrita você vai lá e tira se você conseguir detectar ela nesse momento de lesão intraepitelial ela é 100% tratável agora quando você detecta já aqui ela é como se fosse uma outra doença porque ela você já não sabe até onde esse clone maligno foi se ele já tá em outro órgão por quê? porque ele olha o tanto de vascularização que tem aqui nesse tumor então claro o tumor precisa de mais comida mais alimento mais nutrientes então ele constrói vasos tem a angiogênese associada a carcinogênese em todas se você for estudar oncologia você vai ver que o tumor maligno ele tem a capacidade de formar novos vasos para que o sangue chegue irrigue com maior eficiência esse local então você vai ter um maior risco também dessa circulação levar células malignas para outros órgãos até para o tumor conseguir se estabelecer tá então o risco é isso aqui de metástase tá então o tratamento tem que ser aqui enquanto está restrito ao epitélio tá bom então na próxima aula a gente vai falar sobre o papel da E6 e E7 aqui dessas proteínas aqui em relação ao as proteínas supressoras de tumor tá bom um abraço até mais tchau tchau Obrigado.